E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês hoje, como vocês viram aí no título, como que eu peguei a minha carmezim, que é o novo canhão de mão, muito parecido com a Mortis Carlate, que era uma arma do Destiny 1, que era um fuzil de pulso na época. Na realidade, ele era um fuzil automático no início da programação do Destiny e tudo, que ia ser lançado o jogo. Quem quiser mais saber sobre a Mortis Carlate, está na playlist aí de histórias do Destiny, sabe como saber a história dela, saber qual arma que foi a Espectro Escarlate e saber muito mais sobre essa arma. Então, basicamente, eles fizeram uma arma similar a ela aqui no Destiny 2, que seria um canhão de mão chamado carmezim. Isso mesmo. Esse canhão de mão exótico, ele está muito AP, cara. Porque, tipo assim, ele dá uma rajada de três tiros quando você aperta uma vez o gatilho do controle, e ele recupera a sua vida quando você mata o inimigo. E, caso você acerte dano crítico quando você matar o inimigo, você não precisa recarregar. Então, você não perde a bala do pente. Ele tem 24 balas e você não perde nada da sua munição. Não precisa recarregar. Ele é muito forte. Eu não testei ele no Crisol, falar a verdade para vocês. Não sei se a galera está usando ele atualmente, mas ele está OP, mano. Eu gostei para caramba dele. Pelo menos no PV dá para brincar um pouquinho, dá para jogar. Não sei se ele vai ser substituto do meu fuzil de batedor, Minha Noite Obscura, que é o que eu mais uso. Mas eu gostei. Eu gostei do canhão de mão e vale muito a pena. Agora, vocês vão falar assim, ah, e se eu vou conseguir no mesmo lugar? Não tem como ter certeza, gente. Às vezes o pessoal está me perguntando. Eu fiz mais esse vídeo também, para tirar a dúvida do pessoal. Porque o pessoal, ele vive me perguntando aí. Ô, Ais, onde você pegou esse canhão de mão? Como é que você fez? Cara, itens exóticos do Destiny, fora de jornada, não tem como saber. Por quê? Porque o drop do Destiny é totalmente aleatório dos itens exóticos. Então, não tem como você saber quando você vai pegar. O Destiny 1, o Destiny 2 está muito mais fácil de pegar itens exóticos do que o Destiny 1. O Destiny 2 está mais fácil. Mesmo sem um 3 de ouro, mesmo sem farmar nada, você consegue pegar o drop, você consegue pegar o loot. E eu peguei aí, como vocês estão vendo aí de fundo, no crisol, no engrama do crisol. Ele acabou vindo ali para mim. Meu espaço do slot ali estava cheio, eu não consegui ver ele na hora. Mas eu vou colocar aí para vocês logo depois, mostrando aí os perks dele para vocês. Depois, usando ele no evento público para vocês verem como é que está. Então, tipo assim, o drop é totalmente aleatório. Não tem como saber aonde que ele vai vir. Não, é tipo assim, ele vem em grama exótico. Quando você pega em grama lendário, quando você abre, ele pode vir também. Como vocês viram ali, eu abri um em grama lendário. Ele acabou vindo como exótico aqui para mim. Outra coisa que acontece, o Shur pode trazer esse item apenas para você comprar com um fragmento lendário. Isso vai depender muito da Band, de como for trazer o Shur. Todo item exótico, dropável em engramas, ele pode vir pelo Shur. Exceto aqueles itens que você... Que tem jornada. Tipo, a mida, por exemplo. O Shur não vai trazer porque você tem que pegar ela pegando a mini mida e fazendo uma jornada para pegar a arma. Então, ele não vai trazer. Mas qualquer tipo de outro item que tenha engrama exótico, você consegue pegar no jogo em qualquer fonte de exótico. Seja você pegando um em grama lendário e virando exótico, seja você abrindo um exótico, seja você fazendo qualquer tipo de atividade que der exótico para vocês. Basicamente é isso, beleza? Você pode pegar ele na raid, no crisol, no anoitecer, no assalto, em qualquer lugar que dá o loot exótico, beleza? Ou lendário é isso, dá muita sorte como eu fiz. Beleza? Então, basicamente o vídeo foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Principalmente o pessoal que começou agora no Destiny 2 e não tem noção de como vem os itens exóticos no jogo. Ou como é que funciona esse sistema de engramas, beleza? Então, basicamente o vídeo foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, avalia o vídeo aí com o seu like, com o seu favorito. Se possível, compartilhe aí nas redes sociais. E se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.